Olha essa mina instigando os moleques Ela não dá trela pra qualquer um Joga sua bunda pro lado e pro outro Eu te apresento a rainha do tom Tom, 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 tom Olha essa mina mexendo o bumbum Tom, 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 tom Ela não dá trela pra qualquer um Tom, 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 tom Ela não quer mais parar de dançar Ah, ah, é o ruivo Mandela, faz elas quebrar Tom, 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 tom É impressionante o que ela faz Tom, 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 tom E eu duvido você não olhar Tom, 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 tom Joga sua bunda pra lá e pra cá Ah, ah, é o ruivo Solto o grave que elas quer quebrar Olha essa mina instigando os moleques Ela não dá trela pra qualquer um Joga sua bunda pro lado e pro outro Eu te apresento a rainha do tom Tom, 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 tom Olha essa mina mexendo o bumbum Tom, 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 tom Ela não dá trela pra qualquer um Tom, 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 tom Ela não quer mais parar de dançar Ah, 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 é o ruivo Mandela, faz elas quebrar Tom, 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 tom É impressionante o que ela faz Tom, 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 tom E eu duvido você não olhar Tom, 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 tom Joga sua bunda pra lá e pra cá Ah, 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 é o ruivo Solto o grave que elas quer quebrar Tom, 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 tom Tom, tom, tom DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Tchau, 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 tchau